Pessoal, bom dia. Eduardo Felipe passando aqui para dar uma excelente notícia para vocês. O ex-ministro Tarcísio de Freitas e atual candidato ao governo do estado de São Paulo informou em coletiva que se eleito for, ele vai estar revendo as políticas referentes às câmaras de segurança da Fundação Casa. Nós sabemos que essas câmaras de segurança foram instaladas com a fala de que iria servir para a segurança dos adolescentes e dos próprios servidores. Mas o que vemos não é isso. Essas câmaras têm servido, sim, para criar provas contra os servidores. Haja visto vários companheiros e amigos que acabaram se prejudicando por conta dessas câmaras em situações banais, em situações que não tinha nada a ver questão de violência ou de segurança e acabou virando contra o servidor. Então nós, através da equipe de campanha do candidato ao governo, nós entregamos um documento com propostas estruturantes referente à Fundação Casa, dentre elas a questão das câmaras também. Então prova que chegou ao conhecimento, chegou nas mãos dele e ele fez menção dessa questão, desse quesito das câmaras. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau.